Ela veio pra putaria Atrás dos cria Porque hoje pode Ela fugiu da quarentena Na esperança dos que deixa forte Vai entrar no mundo de orgia Onde a putaria é a que manda Me deixa aqui com as meninas Fazendo lomotip Junto com as minhas manas Duni, 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 tê Aponta pro novinho que vai te comer Hoje o DJ do baile vai te escolher Só comprar um ousadinho que tem pra beber Duni, 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 tê Aponta pro novinho que vai te comer Hoje o DJ do baile vai te escolher Só comprar um ousadinho que tem pra beber Ela veio pra putaria Atrás dos cria Porque hoje pode Ela fugiu da quarentena Na esperança dos que deixa forte Vai entrar no mundo de orgia Onde a putaria é a que manda Me deixa aqui com as meninas Fazendo lomotip junto com as minhas manas Duni, 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 tê Aponta pro novinho que vai te comer Hoje o DJ do baile vai te escolher Só comprar um ousadinho que tem pra beber Duni, 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 tê Aponta pro novinho que vai te comer Hoje o DJ do baile vai te escolher Só comprar um ousadinho que tem pra beber Música Música